Música Meu nome é Débora, eu tenho 17 anos, eu moro no Ipiranga e estudo no Colégio Verusca. Hoje no Quarto Mundo a gente falou sobre os formatos e os elementos dos telejornais, como se faz um link, uma sonora, aí vimos alguns vídeos das escaladas, nota pelada, nota coberta, eu não saberia falar o que é uma nota pelada, o que são escaladas, eu não entendia direito o que são sonoras, links, agora eu entendi, agora eu vou entender tudo o que se passar em um telejornal, né? O que eu entendi é que ela deu a cabeça e eu só tinha a da... a do jornal, é. E quem fez a reportagem, ela só deu o contexto, ela explicou o que, explicou nada, mas explicou e depois fechou o combo de palco. Eu queria aprender mais sobre jornalismo, saber mais sobre as técnicas, aprender como que funciona uma câmera. Ah, eu tô ansiosa, porque eu nunca fiz uma gravação, né? Apesar de eu gostar, assim, de estar na frente das câmeras, né? Mas eu nunca fiz uma gravação, então eu tô ansiosa. Ah, tá sendo bem legal, porque agora a gente tá mais entrosado, então cada um fala o que pensa, cada um dá a sua opinião, e é legal, né? Você tá num grupo que você se sente bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho